Música Eu acho que acima de qualquer coisa vem o conhecimento, a informação, o auxílio técnico, né? E também o desenvolvimento de práticas dentro de cada uma das propriedades em saber o tipo do teu solo, o tipo de cultivar que vai se adaptar melhor e a própria questão de clima. Então são pontos que a gente tem que ter bastante atenção e cuidado para a gente colher todos esses resultados. Eu acho que faz parte do processo agrícola, Uniseb Gold, né? Para que a gente continue aí tendo os bons resultados com as lavouras. A ferrugem é uma coisa que ela tem mudança ano a ano. Ela sofre mutação, então a gente tem que ter muito, muito cuidado aí, estar acompanhando, estar seguindo as orientações técnicas, não deixar de estar acompanhando os resultados das fundações, dos centros de pesquisa para que a gente não sofra, não tenha mais percas graves com a ferrugem como aconteceu ano passado. Apesar de alguns intempéries aí de clima, né? Que a gente passou, né? Um, dois, três períodos de seca, mas os resultados foram muito bons. Nós fechamos a média geral da fazenda de 65 sacas por hectare. Então acho que precisamos levar essa prática adiante, todos nós como produtores rurais e assistência técnica, a gente está realmente cuidando, defendendo a agricultura. As mutações, como a gente já falou, são grandes e o que a gente tiver de condições de se trabalhar para se colher resultado, a gente deve estar trabalhando. E o Uniseb Gold com certeza vem nos auxiliando nesses resultados. Uniseb Gold. Liderança conquistada com produtividade. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.